Vou de pressa, vou de táxi. Oi? Demorado, hein? Desculpa, tráfego péssimo, o trem atrasou, olha só. É essa aí, hein? Essa aqui é a Ana, que eu falei pra você. A gente tá pensando em se casar. Oi, tudo bem? Tem referência? Ah, tenho sim. Ih, seu Lúcio. Quero falar nada não, mas ó, não sei nem imaginar uma vacina, vai sentir. Ah, eu tô achando que não vai dar certo não, viu? O que é isso? Mas não vai dar certo por quê? Seu Lúcio nunca gostou de mulher assim, pesadona, grandalhão. Seu Lúcio gosta de mulher nenhum, né, seu Lúcio? É isso, para com isso, essa mulher é linda, maravilhosa, para com isso. Ai, o Lúcio falou tão bem da senhora. Inclusive a gente tá esperando que a senhora abençoe a nossa união. Ah, minha filha, não sei, ouviu? Não posso falar nada agora assim, não sei, eu tô com... Eu tenho que pensar, tá? Vou ver se tu direi isso aí, calma. Não joga duro, não joga duro. Não é jogo duro, seu Lúcio, eu tô falando isso por causa daquela outra que eu mandei embora. Que outra? Que houve, Lúcio? Não houve outra nenhuma, é... Ih, Virgem Maria, ei, já começou mentindo, sabe, isso não vai dar certo mesmo. Aqui, garoto, eu vou te falar uma coisa. Você acredita que eu tive que tocar ela daqui corrida, tá? Pra botar ela pra fora, toquei com ela daqui, banhei sem vergonha de noite, roubando comida na minha geladeira, não é não, seu Lúcio? Você expulsou ela daqui? Não precisa ficar com medo não, porque eu já vi que você é limpinha direitinha, tá? Se você for boazinha... Boazinha, boazinha, boazinha como? Ué, fizer tudo dentro dos conformes, né? Fizer seu serviço direito, tudo. Que serviço? Que serviço? Eu vou ser mulher dele, esposa dele. Eu sei, eu vou continuar sendo a empregada dele. E a empregada é uma coisa muito honrosa, você sabe muito bem que empregada é a coisa mais difícil de se encontrar hoje em dia, não é não? Ô, Lúcio, o que você tá querendo dizer com isso, hein? É isso mesmo que você ouviu. Olha aqui, Lúcio, você vai deixar essa mulher me insultar dessa maneira, é? Não tem ninguém insultando ninguém aqui, meu amor, por favor. Ai, eu não vou durar isso não, hein? Ih, dançou. Ih, dançou o quê? Olha aqui, Lúcio, diz pra essa mulher quem sou eu. Vão parar, vão parar, vão parar. Porque o que eu quero aqui é que vocês se unam, que vocês sejam amigas. Vocês duas são importantes na minha vida, por favor. Não, não adianta. Vai escolher e é agora. Ah, vocês são muito diferentes, não dá assim, pois... Ou ela ou eu. Ó, por mim tá bom, tá? Que o senhor quer, quer, se não quer também, eu me adianto, não tem problema. Aninha. Ô, Aninha. O nosso casamento não ia dar certo, Aninha. Esse clima todo aí não dá, né? Ô, Ana, tem que entender, pra mim não é assim, ô, Ana. Volte, Ana. Deixei o prato do senhor aqui no forno, viu, seu Lúcio? Mas não fica assim, não. Não quero ver o senhor com essa cara, não. Eu sei como é que é, não é mole não, né, seu Lúcio? É. Não tá fácil, né, seu Lúcio? Coisa mais difícil atualmente, eu acho que é arrumar uma esposa que preste. É uma dor de cabeça, né, seu Lúcio? Nem me fale.